Nossa, você tem o dom de achar as palavras certas na hora certa. Adrian? Tá tudo bem, Adrian? De agora em diante, qualquer pessoa que você tocava se transformar em quem sonhava ser quando era criança. Meu sonho se realizou! Isso é um pesadelo! Vem cá, eu vou realizar o seu sonho! Vem assistir, gente. Vai fazer nossa identidade secreta. Como assim, minha lady? Marinette? Finalmente, maravilha! Assista esse episódio duas vezes seguidas.